Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje rapaziada, vamos tirar um... Tira um x1 não, né? Gente, eu vou mostrar, rapaziada, minha guilda aqui, mano. Fiz uma guilda aqui, mano. O que quiser, ela tá ainda no nível 1, mano. Loudipop, mano. Então ajuda aí, por favor. Só tem uma guilda, ajuda aí, mano. Aqui a guilda tá aberta aí pra vocês, ó. Loudipop traiu o nome pra vocês aí, mano. E na guilda... Mano, esse aqui foi o vídeo, né? Olha aí, ó. Loudipop, então... Todas as 8 horas da noite, tá saindo vídeo de Free Fire, ó. Ó, mano. Ali, ó. Pra vocês quiserem entrar aí, ó. Loudipop, mano. O certo da guilda aqui é subir de nível, né? Tô de 1 a 2, mano. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, mano. Esse foi minha droppa. Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Todos os dias, não, né? Na segunda e terça... Não, segunda. Rapaziada, já tô deixando quieto. Deixando certo. Segunda tem vídeo de 8 horas de Free Fire. Na terça... Na terça de 8 horas, vídeo de Free Fire. Na quarta-feira tem vídeo de 8 horas da noite. Agora, na quinta e na sexta não tem. Agora, no domingo também vai ter. Mas só que de 8 horas da noite, entendeu, rapaziada? Então, se inscreve no... Não. No domingo já é de 10 horas, entendeu? Da manhã. Então, tá de boa, né? Depois eu vou... Depois eu vou... Quando eu falo no domingo, eu vou falar melhor pra vocês. Mas eu vou dizer assim. Na segunda tem vídeo de 8 horas de Free Fire. Na terça de 8 horas de Free Fire. Na quarta de 8 horas de Free Fire. Mas na quinta e sexta não tem vídeo. Agora, no sábado, é de 9 horas da manhã, entendeu, mano? Então, fica quieto. Fica quieto, não. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e fui.